Júlia Pinheiro usou a foto que ilustrou o artigo da Flash Sobre Ruth Cruz para recordar a morte desta princesa Que aconteceu há 10 anos Mas que ainda é difícil de digerir para os colegas que com ela trabalharam na TV Hoje não contava escrever sobre a Ruth Cruz Começa por dizer a estrela da SIC Que recordou o colega depois da Flash Ter publicado um artigo sobre o episódio da TV Sem má guardada no local dourado do meu coração Continua Júlia quem também não se esqueceu de Ruth Foi José Carlos Arroz com quem a jornalista fazia dupla no Diário da Manhã Pepe Boa continua a recordar emocionado o desaparecimento da jornalista Vimos e choramos juntos nas melhores e piores situações até quando fomos afastados Mas nunca esperámos Vivei a igual que a Júlia Era corajosa Brava e determinada Nada lhe metia medo E era uma campeã da generosidade Trabalhámos lado a lado Na TV Fez uma dupla magnífica com José Carlos Arroz e continua Um dia Numa manhã muito triste para mim Apenas chegou-se de mim Na sala de maquinagem da TV E ele sussurrou Não se preocupe A sua filha vai sobreviver Eu sei porque todos os dias A partir de hoje Vou ter uma pressa para ela Neste dia Ninguém seria que o destino da rede seria trágico Muito menos ela Tão inteligente e lucida Alguns anos Mais tarde chegou a leucemia O que casou com o amor da sua vida Muito dolente E ainda assim Otimista e cheia de fé Também lhe ofereci todas as minhas peças Tratá-lhamas Porque falo com Deus Não me ouve muito mali Depois Vamos tendo as notícias De um obstetro de dor e de tristeza José Carlos Arroz Seu colega de Antena Parecia anotado e desnoteado Adorar lá Porque era impossível não se punir Ao encanto de uma mulher Contente, caráter e dignidade Fui despedir-me dela Num dia muito difícil Na Basílica da Estrela A mãe olhava-a com o espanto De quem não acredita que o destino tem isto para nos dar A partida de um filho E o pai No meio de um abraço muito apertado Disse-me Ela era a nossa princesa Reito aqui estas palavras Como a década Era mesmo uma princesa Mata Júlia Nunca és-te emocionado no seu blog Mata Júlia Mata Júlia Obrigado.